Oi, oi, criançada! Outubro chegou e é o mês mais esperado e divertido do ano. Mês das crianças, não é mesmo? E para comemorar o Dia das Crianças, nós vamos fazer hoje um hambúrguer saudável e super delicioso. Vamos precisar 1 kg de carne moída, aqui é patinho. 3 colheres de sopa de flocos de aveia, 1 colher de sopa de sal e 2 de orégano, 1 cebola grande ralada, 3 colheres de sopa de salsinha e 1 ovo. Super fácil, vamos colocar todos esses ingredientes aqui. Então vamos começar pelo ovo, vou quebrar o ovo, muito bem. Colocar a cebola, vamos colocar a aveia, a salsinha para dar sabor ao nosso hambúrguer e por último, o orégano para temperar e o sal também. E agora, utilizamos as nossas mãozinhas para misturar tudo. Já vou mostrar como ficou. Misturamos tudo. Olha como ficou a nossa carne com todos os ingredientes. Agora, nós vamos fazer nossos hambúrgueres. Então, pegou um bolinho aqui de carne, uma bolota, uma grande bolota, e aí faço a bolinha e com as duas mãos nós achatamos a nossa carne. Olha só como fica. E aqui na nossa forma, vamos colocar o hambúrguer, a forma já está untada, para assar. O forno já está ligado. 30 minutinhos, já vai estar pronto. Já conto para vocês como ficou. Para um bom hambúrguer, precisamos de uma boa maionese também. Então, nós vamos fazer uma maionese de abacate. Vamos precisar de um abacate e um dente de alho, meia colher de sopa de sal, meia xícara de azeite extra virgem. Vamos colocar tudo aqui no processador e misturar. Já conto como ficou. Nosso hambúrguer já assou. Coloquei um queijinho aqui, como vocês podem ver, uma saladinha, e o pão que eu escolhi foi o pão de hambúrguer integral. Vamos começar. Nossa maionese já está pronta. Vou colocar aqui, passar nos dois lados do pão. Show de bola. Muito bem. Vou pegar o meu hambúrguer. Vou colocar o alface aqui bem bonitinho. Vou colocar duas folhinhas e duas rodelinhas de tomate. E vou fechar meu hambúrguer. E aí, gente, será que esse hambúrguer ficou gostoso? Ó, pessoal, cortei ao meio, está até saindo uma fumacinha. Vou provar aqui, dar uma mordida neste hambúrguer. Ficou divino. Bom, pessoal, eu espero que vocês aproveitem esse dia das crianças de uma forma bem deliciosa e saudável. Um beijo da Nutri e até lá.